Fala rapaziada beleza seus comedor de banana frita com arroz e feijão beleza hoje vou trazendo aqui fazer um vídeo aqui jogar aqui com meus amigos aqui então vamos lá fazer o que não pode jogar aqui né eu vou ligar para o mundo falando aqui fala aí seus comedor de bosta bora bora fala responde e vai jogar que modo diagrama a jogar que modo ou clássico também foda também foda mas vamos começar a partir daqui agora galera agora deixa o seu like já se inscrever no canal compartilha aí a compartilha aí compartilha aí compartilha aí compartilha aí por favor é para crescer o canal aí né que eu tô voltando e vou coisa agora não que eu não posso pegar o celular de minha mãe todo dia eu vou gravar o vídeo aqui né mas vamos embora lá vamos lá bora 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 galera bora 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 galera galera bora bora e aí oi 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 o Seu auto tá gravando aqui de boa, tá gravando, beleza. Gosto que tá pegando a voz do 6, acho que tá pegando a voz do 6, não sei. Bora lá, né? Caralho, é pra eu gostar, né? Que gostilão, hein? Bora lá, galera, eu saí aqui na... Acho que não é pouco, né? É pouco. Bora lá, cara, daqui. Nossa, que é muito bonito mais. Vamos embora lá. A calta foi com quem? Que bom. Nossa, que eu trabalho pra caramba, hein? Beleza, cara. Ai, eu só não trabalho mais do que isso. Bora aqui, que eu sou o bravo. Não sou tão bravo, assim, porque eu sou... Bora. Bora, 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 bora. Alguém já sou o coletivo, já? Não sei. Ninguém é isso. Vamos tentar, hein? Bora lá, bora. Bora lá, bora. É, bora. O que é isso? O que é isso? Nossa, trevou pra caramba, hein? Como assim? Não tem que comer de nada. Bora. aqui tem capa 2 capa 1 aqui capa do batco P40 aqui a gente tem o que? P40? P40 aqui o que é isso? não travou nem veia não travou mais o que ele é esse da ficha não travou nem veia morreu pra boot ele é travou pra caramba velho porra, eu não preciso de loot eu preciso muito loot muito, 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 muito loot repara no barulho no fundo ai não que eu lavo na sala bora, 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 bora uma banda nova 3 eita porra bora bora alguém tem gel sobrando ai? só um não dá também não eu tô sozinho aqui pelo amor de deus tem um lá em baixo com a tênis do lado ah, obrigado um beijo sozinho aqui beleza bora 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 ae bora 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 eu vou fazer um demais ó bateria tá na merda aí meu amor de Deus aí Oi? O que eu estou falando? O que é fora? Eu vou meter... O que é isso ele está falando? O que é isso? Deixa eu arrumar o trem aqui primeiro. Pera aí, deixa eu arrumar aqui. O negócio ficou melhor agora, eu acho. Não sei. Ele ficou, não sei. Ele ficou, não sei se ficou. Ele ficou, vai ficar assim mesmo. Tá vendo o lugar do trem aqui, pera aí. Agora eu tô calado aqui porque... Oh, caramba. Caramba, que eu não quero falar, não. Olha lá a boca, meu. Mas tem que deixar o outro morrer. Bom, olha. Será que você quer deixar eu morrer? Ah, não, oi. Tô falando. Eu vou pular assim, não. Tô nem, não. Tô pensando com o buru-peneta. Pulando pra cá e pra lá. Beleza, trava mesmo. Trava, beleza. Valeu, Gugu, pelo lúdito. Bora, 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 bora. Não sei se tá pegando muito bem o ódio do... Do jogo, mas... Vai ficar assim mesmo. Bora. Ai, meu Deus do céu. Pera aí. Ah, não, velho. Muito ruim aqui. Tá bom, velho. Pera aí, rapidão, velho. Agora deve tá gravando o áudio, né? Pera aí. Eee, pera aí. Ainda melhor eu vou jogar agora. Nossa, que senhora. Que foi? E aí, que foi? O que barulho que é esse que eu tô toda hora fazendo, velho? Ô. O que é doido, ó, pô? O que é doido? O que é doido? Ok. Boa. Boa. O outro, eu não quero nem... Matou? Aqui tem... O pai de colete A boca acabou Da onde? Ah, peraí o que foi. Ninguém pegou o que eu, peraí, pode ser bom. Bora. Esse tá gravando aqui, também não tá gravando, né, cara? Tá gravando. Oi, esse é? Oi? Aí, microfone. Oh, miserável. Bora, bora, bora. 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 Bora, 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 bora. Bora, bora, bora. Oh, catur, bora, bora. Taka hegan, tá de menele bateria, bora. Bateria, bora. Bateria, bora. Bateria, bora. Bateria. Bateria. Taka hegan, bora. Bora. Taka hegana aí. O Hugo só tá matando o treino, né? Bora, 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 bora Ô galera, deixa o like aí no canal Se inscreve aí Se quer um cara que eu ali Está outro, cara Para assustar o outro, velho Aí, matei só, mas não tem problema não Esse foi o vídeo, deixa o like aí Se inscreve E é isso, velho Compartilha aí e é isso, velho Falou Falou, pera aí, galera Falou Falou